Eu nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma casa apenas Tudo que você me falou Detrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti com você Tudo que não pode ser Existe uma nova barreira Que eu estou tentando romper E vou conseguir romper Não sei se esse ano Ou nos anos subsequentes Que pra mim é uma coisa fundamental Que aconteça no Brasil Eu tenho reparado De que todas as rodas Quando a gente fala de música de carnaval A gente só observa O que os nossos pais cantavam Não existe mais uma música de carnaval de hoje O samba enredo de hoje Ele é tocado Dois ou três minutos pela TV Globo Que é a única que dá a esse espaço E isso aí já entrando numa outra área Porque não depende muito de mim isso Depende de pessoas que tenham Vontade política de fazer De se aproveitar De novembro a fevereiro Um espaço no rádio Que me perdoem aqueles que estão habituados a ouvir Que é a Hora do Brasil Que muito pouca gente ouve A verdade é essa Por que não usar esse espaço Pra poder se divulgar As músicas das escolas de samba As novas marchas de carnaval Isso é uma coisa que eu já venho pensando Há algum tempo E eu vou chegar lá A gente vai conseguir E é uma faixa cultural da nossa música Exatamente Eu acho a sua ideia brilhante Hoje em dia a gente não ouve mais As músicas de carnaval de hoje Eu sei porque Às vezes com amigos A gente conversando E tudo aquilo que eu canto de carnaval É da época da minha mãe É da época dos meus pais Do meu avô Mas de coisas recentes não existem Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão A hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Por amor Por amor Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção Eu senti com você Tudo o que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Você tem credencial para falar isso De muita propriedade Porque você é um cantor Reconhecido internacionalmente Muito premiado Inclusive uma das suas músicas Na época Passou nove meses Na revista Billboard Que é uma revista norte-americana Que classifica as músicas Latina Pop Soul Music Que você foi Durante nove meses E aí Obrigado.